Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui e vamos reagir com a notícia a respeito da prisão do Leo Avent, tá? Pessoal, do Leo Aventador. Ele é muito conhecido aí também por questões de rifa, tá pessoal? Muita gente vai ficar na dúvida. Pô, será que isso aí tem relação com o que foi feito com o Clebinho? Eu acredito que diretamente entre as polícias não, tá pessoal? Mas vamos dar uma lida aqui. Os veículos foram apêndidos em Cegonha, tá pessoal? Então não teve policial dirigindo o carro deles não. Então você encostou a Cegonha, ela botou os carros lá, botou aqui. Operação da Polícia Civil também, Polícia Civil, tá pessoal? Muita gente, ah, foi a Polícia Federal, Polícia Federal. Não pessoal, tanto lá no caso do Clebinho quanto no caso aqui do Leo Avent foi Polícia Civil, tá pessoal? Então não necessariamente as coisas estão relacionadas não, tá? É, aprendeu nessa quinta-feira, né, no caso foi ontem, né pessoal? Diversos carros esportivos, empresário e influenciador digital Leo Avent, em um condomínio Sorocaba. Os veículos foram levados em um guincho e um caminhão, entre eles são os dois carros de luxo e oito de colecionador. Nas redes sociais, Leo Avent confirmou a apreensão dos seus veículos. Vieram em casa, levaram os meus carros. O meu advogado vai apresentar toda a documentação dos carros. Está tudo no meu nome, estão quitados. Infelizmente a polícia veio e está fazendo o serviço dela. Contou, né? Então eu já falo a respeito, né pessoal? Operação. Policiais, departamento de estadoras de investigações, realizaram ação contra o esquema de lavagem de dinheiro e jogos de azar utilizando sorteio de carro de luxo. Então mais uma vez pessoal, o sorteio de carros sendo caracterizado como jogo de azar e esquema de lavagem de dinheiro. Porque quando a reportagem, a polícia fala, lavagem de dinheiro, associação criminosa, formação de quadrilha, jogo de azar, parece soar muito pesado. Parece que a pessoa está mexendo com o bingo, com o tráfico de drogas, mexendo com roubo, roubo de carga. Se falar em evasão de divisas, então aí a pessoa acha que é o pior criminoso do mundo. Mas por exemplo, se fosse caracterizar por exemplo uma invasão de divisas, seria por exemplo envio de remessa de dinheiro para o exterior sem autorização ou de forma ilegal. Mas aqui não é o caso. Então o esquema de lavagem de dinheiro nada mais é do que a pessoa movimentar os lucros que ela teve com as rifas dos carros e outros negócios. Então isso é caracterizado como lavagem de dinheiro, certo pessoal? Então vamos lá. As equipes cumpriram a humanidade de busca e apreensão em todo o estado. Pessoal, em estado de São Paulo, município de Guarulhos, Sol, Beirado do Campo, Parabéns de São Paulo, Santabá, do Oeste, Sorocaba e Votorantim. Segunda polícia, o objetivo da operação Cadarno é apreender veículos, equipamentos e documentos investigados conhecidos na internet como influenciadores. Então ou seja pessoal, eu acho que isso aqui não vai parar por aqui não, tá? Infelizmente, ontem mesmo eu fiquei sabendo que vários portais de sorteio online saíram do ar. Então todo mundo que mexe com o sorteio na internet, pessoal de carro, está apreensivo. O que provavelmente ou a polícia vai bater na porta deles ou vai acontecer algo ali, tipo, a menos a apreensão de veículos igual aconteceu, por exemplo, com o Razuki. O Razuki eu acho que não chegou a ficar preso muito tempo, eu acho que ele foi detido. Mas eu acho que ele ficou, acho que é o quê? Um dia para o outro na delegacia e logo saiu, entendeu? Na época, por exemplo, que deu problema lá na rifa da Amarok azul. Mas até onde eu sei, até onde eu acompanhei, pessoal, todas as rifas da Amarok foram devolvidas, tá? Então acredito que todas essas rifas que estão sendo suspensas ou canceladas aí, os influenciadores devem devolver o dinheiro. Até porque, pessoal, igual eu estava comentando com os amigos meus ontem, o cancelamento na internet, cara, ele é pior do que o da justiça, entendeu? Então os influenciadores, eles não vão sacanear com o sorteio, eles não vão deixar de devolver dinheiro, eles não vão arrumar problema com seus seguidores por causa de rifa de 50 reais ou por causa de um volume de dinheiro que comprometa, por exemplo, o lucro deles que é bem maior do que isso aí, tá, pessoal? Então o lucro que eles têm com rifa, pessoal, justifica eles quererem andar da melhor forma possível, da forma mais correta possível, tá? Eu acredito que eles não andem ainda, ainda mais, de uma forma mais correta ainda, porque infelizmente rifa é uma lei que diz que é crime, entendeu? É contraversão penal, entendeu? Não é um crime que você tem que ser preso ali imediatamente, mas é uma contraversão penal e pelo volume de dinheiro que essa galera movimenta, eles estão sendo presos, né? Estão tendo previsão preventiva, né? Então, pessoal, é... Então é isso, né? Inclusive, a prisão preventiva do Kleber, eu acho que vence hoje, né? Estão dizendo que vão entrar com pedido de previsão provisória, ou seja, que não tem tempo determinado pra saída, mas eu acredito que esses dias aí, esses últimos quatro dias aí, o advogado está trabalhando em cima disso aí, beleza? Mas é o que eu penso, pessoal, o que eu penso é que isso tinha que ser regularizado, certo? Tem que ser regularizado. A Loteria Federal não pode ter exclusividade de sorteio no Brasil, cara. Isso aí é uma coisa totalmente inviável, né? Pra quem não viu o vídeo a respeito disso, das regras, de como faz um sorteio pra Loteria Federal, é só vocês olharem aí no meu canal, que eu tenho um vídeo falando a respeito disso. Se não me engano, eu vi o segundo vídeo falando a respeito da prisão do Klebinho. Eu li lá as regras lá, como faz participar no sorteio na Loteria Federal a burocracia imensa que é. Beleza? Então vamos ler aqui. Os policiais responsáveis pela outra parte da operação, originada de apurações realizadas pela terceira delegacia de investigações e fraudes financeiras e econômicos, apreenderam sete veículos e vinte e três motocicletas e uma lancha. A maior parte dos veículos apreendidos é de luxo e das duas equipes também recolheram documentos e equipamentos. Então seja pessoal lá, são duas equipes fazendo operações lá em cima do Léo Avent, tá pessoal? Os inquéritos geraram... Ah pessoal, antes que alguém fale aí alguma coisa, eu tomo uma crise alérgica, eu achei que era só gripe, mas tem uma semana que eu tô tomando antialérgica, eu trabalho com antenagem e pintura, então às vezes me dá crise alérgica do cheiro dos produtos que eu trabalho e eu tenho que tomar remédio, aí eu fico puxando um pouco, fungando um pouco o nariz aí, tá? Então até peço desculpas aí. Então continua aqui. Os inquéritos geraram os mandatos de busca e apreensão, apuraram organizações criminosas, que sim dedicam à exploração de jogo de azar e lavagem de dinheiro. Foi criada uma modalidade de jogo de azar por meio digital. Aí pessoal, vamos entrar em muitas coisas aí pessoal, vamos supor. Todo esse trade esportivo que tem aí, que também teoricamente pode ser considerado jogo de azar. Porque a pessoa investe lá um dinheiro, aposta lá num conjunto de resultado e ela pode ganhar ou ela pode perder. Certo? Então, ou seja, se você for caracterizar tudo aí, sorteio, treino esportivo, loteria esportiva, que não seja da Caixa Econômica, é tudo caracterizado como jogo de azar, né? Mas como a Caixa Econômica é governo, o governo pode fazer. Então, eu acho que tem que ter sim uma organização civil, algo aí no movimento, principalmente desses influenciadores e influências que tem um poder econômico grande, pessoal, para poder fazer algum tipo de lobby, não digo nem lobby, né? Porque lobby é considerado algo ruim, né? Mas um tipo de organização, abaixo-assinado, sei lá, alguma coisa para poder pressionar deputados federais de cada estado, que representa cada estado aí desses influenciadores, para poder fazer um projeto de lei para tentar regularizar isso aí, pessoal. porque não tem lógica isso aí, entendeu? Porque, tipo assim, tudo isso aí está sendo feito porque os caras estão ganhando muito dinheiro. Porque, por exemplo, o pessoal de igreja que faz rifa, por exemplo, em prol de uma construção da igreja, uma reforma, a reforma de uma cozinha, a reforma, por exemplo, de uma salinha de crianças, né, que recebe lá os filhos de quem está frequentando a igreja, ou a reforma do próprio tempo da igreja mesmo, a compra de equipamento de som, de um computador para a igreja e tudo mais, isso aí, pela lei, então, é considerado crime também. É crime de contravenção penal também, pessoal. Só que como o volume de dinheiro não é tão grande como os caras que movimentam, que fazem rifa de carro, não é preso. Então, poxa, vai ser preso porque está movimentando o dinheiro? Entendeu? Então, é complicado, né? Eu vi um vídeo lá do Wesley Alemão também, ele mostrando os comprovantes lá de pagamento de imposto, entendeu? O cara pagando lá, na média, R$ 60.000,00 de imposto todo mês, mensal, entendeu? Então, poxa, será que não tem como regularizar isso aí, pessoal, para poder, sabe, o governo arrecadar o imposto que ele acha que é justo, em cima desse montante de dinheiro aí, uma forma melhor de fiscalizar, já que eles querem, já que eles estão ali preocupados com a lisura do processo, uma forma mais eficiente de fiscalizar esses sorteios, ao invés de simplesmente sair prendendo todo mundo e acabar com o poder econômico dessa galera, pessoal? Porque tem muitas pessoas, o Wesley Alemão, acho muito interessante, porque eu não conhecia a história dele. Eu estava vendo o vídeo dele lá e falou, cara, eu vim da periferia, na minha juventude eu mexi com o tráfico de drogas, isso aqui, cara, mexer com a internet e trabalhar com sorteio, isso aqui salvou minha vida. E eu achei aquilo ali bem forte, cara, porque, poxa, a pessoa podia estar mexendo em qualquer outra coisa, né, errada, podia estar destruindo a vida de alguém, né, no caso, vendendo droga, traficando e tudo mais, mas o cara está, entendeu, realizando o sorteio, realizando o próprio sonho dele e realizando o sonho de outras pessoas, certo? Então, é complicado, pessoal. Então, esse aí é o nosso react aí com relação a essa notícia que saiu, saiu ontem, tá, pessoal? E vamos buscar acompanhar o desdobramento disso aí, beleza? Se vai ter mais a influência sendo preso, como é que vai ficar, se o Clebinho vai sair, não vai sair, como é que vai ficar o desdobramento dele aqui em Brasília e como é que vai ficar aí a história do Leo Avent aí, beleza? Então, se inscreve no canal, acompanha os projetos do canal, pessoal, tem muito vídeo legal aqui no canal, de automotiva, de projeto nosso mesmo, dos nossos carros aqui, beleza? E tamo junto e até o próximo vídeo.